O incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros de Pato Branco, acionado pela empresa para combater ao fogo, que começou em um dos secadores dos armazéns da Nativa, às margens da rodovia PR-280, em Vitorino. Além do trabalho do Corpo de Bombeiros, os brigadistas da própria empresa utilizaram extintores para controlar o incêndio que começou naquele complexo onde passam os grãos para a secagem. O incêndio parece estar controlado e os bombeiros permanecem por aqui para ter certeza de que ele não voltará a se alastrar. Os armazéns estão em funcionamento total nesta época para o recebimento da safra de milho que está sendo colhida na região. O tenente Mozart comandou a equipe no local e destacou que a estrutura é complexa e o combate ao incêndio nestes locais é técnico e não permite o uso de água. O incêndio em Sila é uma ocorrência complicada porque a gente não pode usar a água diretamente porque corre o risco, inclusive, de colapsar a estrutura. Então foi um combate bem técnico, fizemos com extintores de incêndio, usamos um pouco da água do caminhão no começo do combate, mas a maior parte do serviço foi feito através de extintores de incêndio. O condutor para colapsar é o risco de desabamento. E exatamente, desabar a estrutura, vindo a oferecer um risco para a equipe que está em trabalho. Com o incêndio já controlado, a empresa fez a retirada do milho do interior do Silo, 60 toneladas do produto estão sendo retiradas para que o controle seja absoluto e não haja mais risco nenhum da volta da propagação do incêndio.